Olá, amados, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão, com muita alegria, estamos mais uma vez juntamente com você para realizar a novena de Nossa Senhora de Fátima, hoje, de forma especial, o oitavo dia, a Virgem Maria que apareceu em Portugal, na cidade de Fátima, a três crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, eram três pastorinhos que todos os dias levavam o seu rebanho para as montanhas, para se alimentarem e ao meio dia paravam para rezar o Santo Terço, naquele dia apressados, porque queriam brincar, notaram que o tempo estava ficando nublado, notaram que as nuvens cobriram o sol e começaram a recolher as ovelhas e aí quando olharam para o céu, viram uma senhora, uma senhora que estava mais brilhante que o sol acima das árvores, estava vestida de branco e ela irradiava uma luz clara e intensa, era a senhora mais bonita, mais linda que eles já tinham visto, as mãos estavam juntas, postas no peito como se estivesse rezando e na sua mão estava um rosário, por isso ela é conhecida como a rainha do Santíssimo Rosário. Quanta honra, amados, receber a visita da nossa mãe, a mãe de Jesus, a mãe do nosso Deus. Maria quis estar em Fátima, quis estar em Portugal, pedindo que os pecadores se convertessem e pedindo também que os católicos rezassem todos os dias o Santo Rosário pela paz no mundo, porque havia uma guerra acontecendo naquela época, então a preocupação dela era com o povo, a preocupação dela era com as aflições daquele povo, com os problemas que aquele povo vivia e da mesma forma hoje acontece conosco. A mãe se preocupa com as nossas aflições, com os nossos problemas e nos visita. Nossa Senhora de Fátima, nesse momento, visita a sua casa, visita a sua vida, tudo aquilo que você está passando não é indiferente aos olhos da nossa mãe, por isso tenhamos fé para colocar nas mãos da mãe as nossas intenções e a graça que nós tanto precisamos, porque a mãe pedirá a mãe pedirá a Jesus. Todos os dias a mãe apresenta infinitos pedidos a Jesus e se for para o bem dos seus filhos, com toda certeza, Jesus os concederá no tempo certo, no tempo dele. Então vamos juntos com fé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros das graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos, em especial essa graça que colocamos nas tuas mãos, oh mãe. Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então nesse momento nós vamos rezar uma dezena de ave-marias em saudação a Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades de vosso Amantíssimo Coração, viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedemos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nessa novena, se forem elas, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Hoje contemplaremos no oitavo dia Maria, Rainha do Rosário. Ó Santíssima Virgem Maria, que em vossa última aparição vos destes a conhecer como a Rainha do Santíssimo Rosário. Em todas as aparições recomendastes a reza dessa devoção como o remédio mais seguro e eficaz para todos os males e calamidades que nos afligem, tanto da alma quanto do corpo, tanto públicas quanto privadas. Colocai em nossas almas uma profunda estima pelos mistérios de nossa redenção que se comemoram na reza do Rosário para assim viverem sempre de seus frutos. Concedem-nos a graça de ser sempre fiéis à prática de rezá-lo diariamente para honrarmos a vós, acompanhando vossas alegrias, dores e glórias e assim merecer vossa maternal proteção e assistência em todos os momentos da vida, mais especialmente na hora da morte. Ó Deus, cujo unigênito com sua vida, morte e ressurreição mereceu-nos o prêmio da salvação eterna, suplicamos-vos, conceda-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje nós meditamos sobre o Rosário, aquilo que Maria recomendou sobre o Rosário, que seria o remédio mais seguro e eficaz para todos os males, para todas as calamidades que afligem o povo, tanto da alma quanto do corpo. Então, que nós possamos, com essa novena, iniciar o hábito, se é que ainda não temos, de rezar o Santo Terço e, se possível, o Rosário todos os dias para a nossa Mãe. Que nós possamos colocar isso no nosso coração. Que a nossa novena não termine nos próximos dias, não termine amanhã, que será o último dia, mas que ela inicie. Que a cada nove dias, possamos iniciar uma nova novena. Mas rezando todos os dias, sendo fiéis ao nosso Deus também. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Nós nos encontramos amanhã para o nono e último dia da nossa novena. Deus te abençoe.